O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos Espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porfio da humanidade. Segundo os ensinos dados por Espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Aqui estamos para fazer mais um estudo de mais um capítulo. Esse capítulo é bem grande, ele só tem uma pergunta, é a 222. Como vocês já me conhecem, o meu nome é Gelson, para quem está chegando agora, fique conhecendo, muito prazer. É bom estar com vocês mais uma vez, trazendo esse estudo que possamos ser úteis à divulgação da doutrina espírita e ao esclarecimento espírita. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos envolvendo e nos iluminando para que possamos sintonizar com os nossos mentores, os nossos protetores e podermos, então, passarmos a melhor explicação possível. E também, nem sempre os nossos mentores e protetores vão poder estar aqui o dia inteiro, mas que a gente possa estar sintonizado com eles. Ou seja, que em nossa mente crie-se um vínculo, assim como existe o vínculo entre os celulares e as torres, para a pessoa poder entender o que é a intuição. Então, muita paz a todos e vamos dar início. Segunda parte, capítulo 5. Parte segunda das causas primárias, capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. É extremamente entender a pluralidade das existências, porque a hora que nós entendemos-la, entendemos que somos espíritos imortais, que estamos aqui na Terra, caminhando, passando por provas e expiações necessárias à nossa depuração, necessárias ao nosso aperfeitamento. E à medida que a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai adquirindo responsabilidade, tomando consciência dos nossos atos e passamos a agir de forma construtiva para que as forças do bem estejam sempre presentes em nossas vidas e em nossos ideais. Questão 222. No Enovo, diz alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos serem de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que deles se descobrem sinais da Antiguidade mais remota. Pitágoras ensinava a reencarnação, os egípcios ensinavam a reencarnação, os indianos explicam e ensinam a reencarnação, os budistas ensinam e explicam a reencarnação. Muitos muçulmanos acreditam na reencarnação. Muitos cristãos acreditam na reencarnação. Acredita-se que a reencarnação estava prevista claramente na Bíblia em vários tópicos, inclusive sobre desdobramento, explicações do convívio entre os Espíritos encarnados e desencarnados, mas em alguma época foi retirada. Não podemos provar nem que sim, nem que não, mas de todas as formas, subentendidamente tem várias passagens que demonstram a reencarnação. No estudo que estamos fazendo da Bíblia, estamos mostrando para as pessoas momentos que fica muito evidente a reencarnação. Existe também um livro chamado A Reencarnação e a Bíblia. A gente precisa então começar a pensar diferente, a entender diferente, porque a oportunidade que nos é dada hoje é de procurarmos entender por que crianças em terra e idade entendem e aprendem coisas que adultos mais velhos têm dificuldade de aprender. Então são muitas evidências que mostram a reencarnação. E a Stevenson, um médico norte-americano, fez várias pesquisas para buscar esclarecer a reencarnação, buscando muitas provas, muitas evidências. Nós temos casos conhecidos de uma pessoa que a bisavó dela morreu com uma ferida na perna e ela tem uma mancha escura nessa perna. E uma outra criança que dizia que ia fazer engenharia porque ela já tinha estudado tudo aquilo com o pai e sabia até as músicas que o pai ouvia durante o tempo que fazia faculdade. Então tudo nessa vida vai caminhando para certas demonstrações, para certos esclarecimentos. E aí, compete-nos raciocinar com a lógica transcendente da existência e procurarmos nos aperfeiçoar, procurarmos nos melhorar. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da mente-psicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo adquiriram? Por que eles tinham certeza da reencarnação? E aí, por que eles ensinavam a reencarnação? E a mente-psicose, a doutrina espírita, explica que ela não tem razão de si. Rochester explica a mente-psicose assim. Alguém reencarna numa família distinta, recebe uma boa educação, ao invés de ele usar aquele conhecimento para o bem, ele começa, então, a tomar ações e atitudes das mais ignóbeis. Ao tomar consciência de todas as suas falhas no mundo espiritual, vê a própria consciência vai causando deformidades no perispírito. Aquela parte que ele abusou dos seus conhecimentos, que ele abusou da sua potencialidade, ela atrofia. Então, essa pessoa vai nascer com determinadas limitações e com determinados órgãos fora das condições normais de uso. Por isso, ele, então, estará retragindo em um aspecto e não descendo de categoria de espírito. Ele tem que expiar sua falta. E como naquela época não tinha-se muitos recursos didáticos para explicar, falaram, reencarnam como um animal. E, passado o tempo, as crianças vão crescendo, ouvindo falar que os maus reencarnam como animal, aí começam a criar os mitos. Começa a se criar, então, aquelas pequenas histórias, às vezes até para assustar as crianças, e num dado momento aquela história torna verdadeira, porque há um rompimento da cultura por algum motivo, por alguma invasão de um país ao outro, como acontecia sempre, ali naquele rompimento, fica a ideia de que, olha, o sacerdote ensina que se você não fizer as coisas certas, se você não for bom, você vai reencarnar no cachorro, no cavalo, num boi, numa vaca, na barata. E, a partir dali, então, essa ideia ganhou o corpo. Mas, os egípcios, eles não deram muita ênfase a essa ideia. Ela ganhou ênfase na Índia, mas não pelos indianos. Segundo Roberto Roden, ela foi colocada desta forma, como os indianos acreditando que a gente poderia reencarnar até em animais, pelos ingleses. E, como os ingleses destruíram a cultura indiana, ficou-se, então, a ideia de que a gente poderia reencarnar nos bichos e não poderia matar. Tudo isso são teorias, como que a gente vai provar? Certo? A não ser que a gente tenha documentos escritos ou quanto um espírito, conforme o Rocher, traz para a gente os dados. De todas as formas, a história foi distorcida para a mente psícose. Então, não existe mente psícose. Aí, você fala assim, então, a gente não pode ir para um planeta onde os homens são muito parecidos com os macacos e reencarnar lá. Aí, já é outra situação. Aí, já é uma expiação onde o espírito vai para reencarnar naqueles espíritos. E os egípcios, eles ensinavam também que aqueles, aquelas, os vizinhos deles que não tinham cultura eram comparados a animais. E aí, se reencarnassem naqueles vizinhos deles, eles seriam considerados animais e não gente. Assim como as pessoas têm o hábito hoje de fazer discriminação, em pleno 2020, imagine naquela época onde as leis eram muito mais inapropriadas para determinados tratamentos entre a sociedade e entre as pessoas. onde a casta dominante impunha as regras, ditava as normas e falava o que querecesse, falava o que bem entendesse. Então, nós temos que procurar entender que há um conjunto de dados e fatos que não foram bem esclarecidos para nós. Mas não adianta ficar discutindo a morte da bezerra. Não adianta ficar preso, a mãe tem psicose, não tem mente psicose, tem, não tem. vamos entender o seguinte, a alma reencarna no corpo que faz-se necessário ao seu processo evolutivo. Acabou. E aí, cada um entende do seu jeito, mas vamos simplificar o entendimento, vamos simplificar a forma de pensarmos sobre o assunto. Por uma revelação ou por intuição, ignoramos-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos nem consegue impor-se a inteligência de Skoll se não contiver algo de sério. A ideia da reencarnação até hoje é bem aceita por um grande número da população. Se nós procurarmos entender os budistas que são a maioria da população mundial, os muçulmanos que acreditam em reencarnação, e os cristãos que acreditam em reencarnação é a grande maioria. Os africanos, as tribos africanas, as tribos indígenas, eles acreditam em reencarnação, a grande maioria. Então, à medida que a gente entende que existe esse processo de aperfeiçoamento, de melhoria do espírito, e também nós vamos entender o seguinte, o intercâmbio espiritual, a comunicação dos espíritos com os encarnados durante o sono. Também é outro fator que vai trazer para nós essa possibilidade de recebermos os conhecimentos relativo à reencarnação. Assim, a ancianidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção séria, prova a seu favor. Ao invés de a gente procurar condenar a doutrina espírita ou criticá-la porque ela acredita na reencarnação, na comunicação com os espíritos, é o contrário. Vem a favor da doutrina espírita esse entendimento. E precisamos entender que a inteligência não se adquire no estalar de dedo. Dentro de uma família mais numerosa, vamos ter pessoas muito inteligentes, pessoas menos inteligentes, ou Deus joga dados ou existe uma lei anterior que a define. Como Deus não joga dados, até mesmo Einstein disse isso, então existe uma lei anterior que a define. Contudo, entre a mente psicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, analisada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais reciprocamente. Então, os homens vão sempre reencarnando, os seres humanos, vão sempre reencarnando entre seres humanos. Os animais vão reencarnando entre animais. Para que os animais passem para os seres humanos, eles irão para planetas apropriados ao desenvolvimento do espírito em fases intermediárias entre os animais e os homens. Nós vamos ver isso em outros estudos, mais para frente, o livro dos espíritos não aborda isso tão profundamente, mas no livro Obras Póstumas aborda. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. E aí, a doutrina espírita renova, traz conceitos atuais, mostra a continuidade da vida, mostra-nos as possibilidades da melhoria do espírito com a transmigração da alma. e tem um brasileiro que faz uma pesquisa sobre impressões digitais. Quem reencarna com menos de cinco anos no plano espiritual, há evidências de que reencarna com as mesmas impressões digitais. Um dado bastante interessante e curioso. Simplesmente eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mas acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador. Despíndoa de todos os acessórios de superstição. Então, a doutrina espírita, os espíritos trazem para a gente o esclarecimento, como entendermos a doutrina espírita, como entendermos a grandeza dessa doutrina maravilhosa que nos ensina e que nos leva a compreender a vida. A doutrina espírita é abordada por Iacov como o cântaro de luz, o néctar divino que alimenta nossa alma, que ilumina nossos caminhos. Circunstância digna de nota é que, não só neste livro, os espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes de sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Das comunicações espíritas, se dava em vários países, era uma coisa bastante comum. No Oriente, bastante respeitada, bastante estudada, bastante vivenciada. Na época de Kardec era mais ainda. E também, entre as tribos primitivas, os pajés recebem lá os espíritos. Em todas as Américas tem os índios que têm os pajés que recebem as mensagens dos espíritos. E, na África também, as tribos têm essa cultura. e em outros países do Oriente também existe a cultura da mediunidade. E muito respeitada, por sinal. Na Europa, que teve muitos problemas na Idade Média, mas se existia a mediunidade na Idade Média e eles matavam os médiuns, é porque existem médiuns. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos porque os espíritos não parecem todos de acordo sobre esta questão. mais tarde, porém, voltaremos a este assunto. Cada espírito representa a sua cultura, sua vivência, seu entendimento e o médium tem uma parcela sua da comunicação. Por isso, todos nós vamos procurar entender e vamos procurar nos esclarecer de como devemos agir, de como devemos trabalhar intimamente por nos fazermos melhores, por nos fazermos cada vez mais voltados para a prática do bem, para a prática do amor, para a prática da paz em nossas almas. Examinaremos de outro ponto de vista a matéria e abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos-los de lado por enquanto. Suponhamos que esta teoria nada tenha que ver com eles, suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Fazer uma abstração à parte, não tem nada a ver com espírito, não existe espírito, não tem espírito. Vamos ver o que Kardec nos diz. Coloquemos-nos momentaneamente no terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade e da unicidade das existências corpóreas. E vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. Deixamos de lado o espírito, a pluralidade das existências e a unicidade das existências e vamos analisar sobre esse prisma. Vamos pensar como seria uma situação A e como seria na situação B. Vamos ver. Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Se eu tiver que reencarnar, como eu não fiz nada muito bom aqui, eu vou padecer na próxima. Imagine os espíritos no plano espiritual que gerenciam a ciência para o caminho oposto daquilo que a justiça divina quer que seja gerenciada. Eles vão querer falar que não existe reencarnação ou que até mesmo que não existe Deus nem existe espírito. Estamos falando só de espírito. mas aqui ele diz que pode não existir. Temos que colocar que não existe espírito. Dizem que uma existência já lhe chega de sobra e que, portanto, não desejam recomeçar outra semelhante. E alguns sabemos que saltam em fúria só de pensarem que tenham de voltar à Terra. é a explicação que a gente deu. Já que eu não fiz tanta coisa boa, terei que arcar com as consequências, vou padecer as consequências e então eu não quero aceitar a reencarnação. Não existe. Para mim, já basta uma vida. E se a pessoa fala, mas você vai reencarnar, você vai voltar à Terra, ele fica furioso. Porque voltar à Terra não é muito agradável, você tem que trabalhar, você tem que pensar, você tem que gerenciar, você tem que administrar. Então, tem um monte de coisa que incomoda alguns espíritos encarnados e desencarnados. Perguntar-lhe-emos apenas, se imagino que Deus despediu o parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Gente, olhem para o universo. Quantas galáxias, quantos bilhões de estrelas, bilhões que são sóis, se são bilhões de sóis, tem um bilhão de famílias de planetas em torno deles. Para enfeitar o nosso céu, para a gente ficar contemplando toda aquela maravilha brilhando, circulando lá em cima, ou vocês pensam aquelas estrelas que você vê desta maninha, desta maninha? Muitas daquelas são até mil vezes maiores do que o Sol. Se o nosso Sol fosse o tamanho delas, nós não conseguiríamos existir aqui na Terra porque a Terra seria abrasada. Outras são extremamente radioativas. Então, são infinidades de situações, infinidades de dados que nós temos que parar para raciocinar, parar para pensar e procurarmos, então, construir os nossos ideais de luz e de paz para o amanhã. uma de duas. Ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie. Terão que a sofrer sem que para isso lhes peça a Deus permissão. mas, ao serem deparados com a verdade, ao fazermos uma oração, a oração é fundamental para conversar com esses espíritos resistentes, maus, e eles vão tentar atrapalhar a oração, vão cantar, vão tentar provocar qualquer tipo de ação que eles estabilizem o médium e o interlocutor, o dialogador. O dialogador tem que manter sereno e nessa hora a gente faz uma peça decorada. Pai Nosso e emenda logo com a Ave Maria, uma Salve Rainha, o Santo Anjo do Senhor, vamos fazer as orações decoradas. Porque, queira ou não, a oração tem um poder transformador na mente desses espíritos, principalmente se quem faz tem moral para isso, ou o mentor de quem faz, que sem os nossos mentores nós não somos ninguém, aí eles começam então a tomar consciência do que eles fizeram de errado. Eles viram que foram pegos que eles não têm a força que pensavam que tinham, que o poder do bem é maior do que o poder deles. E a gente vê esses espíritos se desmancharem. Há tempos assistiam um desmaiar. O médium quase cai porque o espírito desmaia quando ele toma consciência de que ele não tinha o poder que ele achava que tinha. Ele não podia tomar as ações que ele tinha tomado. E ele não era nem obsessor. Ele se dizia protetor de alguém que ele influenciava para fazer as coisas que ele achava certo. Simplesmente assim. E teve consequências porque na hora que ele foi pego daqui você não pode passar mais. Ele não suportou toda aquela verdade. E para onde ele foi? Se ele foi reencarnar em condições muito pobres ou se ele vai ser retirado da terra? Não compete a mim julgar. E também os espíritos não informaram. Simplesmente colocaram-no na maca e levaram. Então é sublime nós entendermos a função da doutrina espírita de esclarecer consciências, de esclarecer espíritos, de esclarecer mentes para que todos nós nos transformemos nas forças do bem e trabalhemos pelas forças do bem. Afiguram-se-nos os que assim falam de um doente a dizer sofri hoje bastante não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte nem nos que se sucederem até que se ache curado. Ah, tem gente que fala eu determino que amanhã não tenho mais nada. Tudo bem, só a fé, só a coragem é importante dar esse comando positivo para a sua mente. Mas vamos ser lógicos, vamos ser moderados, vamos respeitar os princípios divinos e vamos entender os processos de restabelecimento da saúde que se dá com a correção dos desvios mentais que nós cultivamos. Conseguintemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo corporalmente tornarão a viver reencarnarão. Nada lhes adiantará rebelarem-se quais crianças que não querem ir para o colégio ou condenados para a prisão passarão pelo que tem de passar. Certa vez um conhecido meu que professa uma religião que não acredita em reencarnação em hipótese alguma ele chegou e começou a falar comigo e falar, falar, falar. Aí em um dado momento ele falou que o demônio tinha um certo nome. Eu falei assim, então tá bom, os espíritos me autorizaram a fazer uma revelação. Na sua encarnação passada você viveu na Argélia, você era cristão e você se tornou muçulmano e fez um trabalho enorme para converter todo mundo ao islamismo. Você veio reencarnar no Brasil com a proposta de trabalhar para converter as pessoas ao cristianismo. Muitos daqueles espíritos que eram muçulmanos com você. Agora você tem que no seu programa de reencarnação trabalhar para eles se cristianizarem e principalmente entenderem a reencarnação. Vai cometer o mesmo erro de novo? Ele saiu e foi embora. Não quis continuar conversando. Porque a verdade incomoda. E as pessoas estão acostumadas a produzirem fake news, falarem mentira. E a própria Bíblia está lá. Cuidado com quem blasfema contra o Consolador. Cuidado com quem blasfema contra o Espírito Santo. Cuidado com quem tenta negligenciar nos últimos tempos a informação da verdade, o esclarecimento da verdade. São demaneseados poerias e semelhantes objeções para merecerem mais seriamente as examinadas. Diremos, todavia, aos que as formulam que se tranquilizem que a doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como a julgam. Por que que a doutrina espírita é para ensinar a reencarnação uma coisa terrível? Pare para pensar. Você falhou nesta encarnação, na próxima você pode reparar o seu erro. Você matou alguém na próxima vida, você vai vir como pai dele para dar a vida a ele, para educá-lo, para completar aquele ciclo evolutivo que você interrompeu? Você perverteu meninas e levou para a prostituição, na próxima encarnação você vai vir como pai delas para reeducá-las, ensiná-las a terem domínio sobre suas energias sexuais. Olha que maravilha. Não é melhor do que ficar pulando na panela quente lá no inferno? Para para pensar. Um político corrupto, pelo menos não matou ninguém, mas aí prejudicou muita gente, na próxima ele vai vir como uma pessoa trabalhando pelo bem, trabalhando pelo desenvolvimento da sociedade e todos aqueles que se beneficiavam do mal que ele fazia estavam lá do lado dele para ajudá-lo a fazer o bem. E assim a vida vai prosseguindo, vai passando de etapa a etapa até que você aperfeiçoe e melhore. porque assim a lei divina que se houvessem estudado a fundo não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam que deles dependem a condição da nova existência, que será feliz ou desgraçada conforme ao que tiverem feito neste mundo, que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no loda-sal não lhe seja mais de temer. À medida que a gente procura se aperfeiçoar, se melhorar, trabalhar o seu íntimo para que não cometamos os mesmos erros do passado, seja desta vida ou de outras, nós já estamos nos preparando para não cair no loda-sal dos erros do passado e nos ascendermos para um mundo melhor. Conforme já dissemos antes, cada vício, cada mania, cada tendência ruim que você corrige nesta vida é menos uma para você corrigir na próxima. Então a nossa existência é marcada por processos de aperfeiçoamento, de melhoria e de crescimento. Façamos, pois, na nossa etapa evolutiva, as nossas oportunidades de crescermos, as nossas oportunidades de estarmos melhores e de procurarmos ser cada dia melhor do que já fomos antes. Suponhamos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte e não aos que criam para si a perspectiva do nada ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal onde perdem a individualidade como os pingos de chuva no oceano o que vem a dar quase no mesmo. Então, Kardec já entra num outro aspecto aqui, achar que a gente vai fundir no todo universal. Então, nesse momento, nós temos que procurar ver que nós somos espíritos imortais, espíritos preparados para trabalharmos para o bem, espíritos preparados para edificarmos a luz do amor em nossas almas. E cada um de nós trabalhando intimamente para nos fortalecermos, para nos melhorarmos, vamos construir a nossa luz interna, a nossa luz íntima. Façamos, pois, por estarmos melhores a cada dia, façamos, pois, por estarmos melhores a cada momento da nossa existência. E somente assim seremos cada vez mais agraciados com as graças de Deus, com as bênçãos do amor infinito de Deus. porque já aprenderemos a sorver esse amor e praticá-los em nossa vida. Ora, pois, se credes num futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos, porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Para que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões? A todos os seus desejos, embora à custa de outrem? Uma vez que, por isso, não ficaria sendo melhor nem pior. Se nós abnegamos o nosso tempo para estarmos ajudando os outros, se nós sairmos dos nossos lares, das nossas casas para fazermos caridade, sem receber nada em troca, e chegar no plano espiritual não ter nenhum benefício por isso, se nós procuramos domar nossas paixões, nossos desejos, nossos vícios para ajudar o próximo, se o plano não existisse o plano espiritual, que benefício isso teria? Então, quando nós começamos a entender a reencarnação, entender que tudo tem sua lógica, tudo tem o seu princípio de ser, então, nós começamos a construir um mundo melhor para todos nós. e, à medida que nós vamos construindo esse mundo melhor, vamos nos fazendo melhores para que a paz reine em nossos corações. Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso conforme ao que houverdes feito durante a vida, então desejais que seja tão fortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade, não? se tem um futuro que nós chamamos de futuro transcendente, no nosso livro Futuro Transcendente, tem uma grande reflexão sobre essa possibilidade da vida futura, as possibilidades de angariarmos o bem, angariarmos as forças do amor e da paz. Ao trabalharmos intimamente para entendermos essas qualidades e ampliarmos-la, então, nós vamos estar conquistando um futuro mais ditoso. Isso não é muito melhor? Não é muito mais confortador? Já nesta vida, a gente já vive melhor, com menos tensão, com menos sofrimento. E na próxima, se existir, que aqui está na hora da gente fazer a questão, se existir, já estaremos numa condição muito melhor. Mas se você faz ao contrário, não se educa, não procure fazer o melhor, não procure controlar seus desejos, chegarás no plano espiritual, se existir, com a grande dívida para ter que começar tudo de novo. E começar tudo de novo é sofrimento novamente. Não é melhor fazermos o bem? Não é melhor trabalharmos para que o bem estabeleça em nossos corações? Reflitamos. Mas, porventura, teríeis a pretensão de ser dos homens mais perfeitos que sejam existindo na Terra? E, pois, com direito a alcançar, de um salto, a suprema felicidade dos eleitos? Não somos o mais perfeito. Estamos em luta o nosso crescimento, a nossa redenção. Por isso, façamos o melhor possível para alcançarmos os degraus mais altos, para alcançarmos patamares melhores do nosso processo evolutivo. E, assim, encontraremos a paz em nossos corações, em nossas almas. E trabalharemos para restabelecer a alma de nossos irmãos no caminho do amor e da paz. Porque todo aquele que já começa a subir os degraus, ele já tem força para dar as mãos a quem está no degrau de baixo. E é isso que nos impulsiona para o grande processo evolutivo que nos faz crescer para o Deus. não admitis, então, que há homens de valor maior do que o vosso e com direito a um lugar melhor? Sem daí resultar que vos contéis entre os réprobos. Aqui na Terra, nós vamos fazer um concurso, tem pessoas que passam na nossa frente com melhores notas. Outros passam em classificação inferior à nossa com piores notas. da mesma forma chegaremos no plano espiritual uns mais adiantados outros menos adiantados. Os mais adiantados têm direito aos melhores lugares a escolher as melhores vagas. Não é assim na Terra? No plano espiritual as coisas ainda são mais justas. Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermediária que será a vossa como acabaste de recolher e imaginai que alguém vos venha dizer. À medida que vamos nos ameliorando, vamos nos aperfeiçoando, estamos em condições medianas como muitos outros. Uns mais, outros menos, mas todo mundo dentro de um mesmo patamar de qualidades éticas e morais que são importantíssimas para o nosso crescimento espiritual. Alguém vos venha dizer não sofreis, não sois tão felizes quanto poderias ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Quereis mudar na deles a vossa condição? Certamente respondereis que devemos fazer. Para estarmos uma condição melhor, para estarmos na condição daqueles que estão na condição mais feliz, o que devemos fazer? O que devemos colocar em prática para realizarmos essas forças do bem, para construirmos esse mundo do bem em nossos corações? O que nos resta fazer, o que nós temos que fazer? Trabalhar intimamente para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento? Certamente. e os espíritos respondem quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado, executá-lo melhor. Você está fazendo um desenho, o desenho está bonito para os seus olhos, mas chega um crítico e fala, tem um defeito aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem que corrigir. Imagine um arquiteto projetando uma casa ou ele faz vários rascunhos até que chega daquela condição ideal para ser aprovado. De mesma forma, Deus, o sublime arquiteto do universo, exige que nós, seus filhos, traçamos arquitetonicamente os nossos destinos, construindo etapas a etapas e esboços da evolução. E ele nos permite, pelo seu acréscimo de bondade, justiça e misericórdia, que façamos ajustes, que façamos podas, porque nessas podas, nesses desmastecos, fechar aqui e reconstruir ali, apagar aqui e refazer aquela linha ali, estamos crescendo e aperfeiçoando, melhorando a nossa alma, as nossas condições espirituais. Executar melhor o trabalho, executar melhor as nossas ações para o bem da humanidade. Hesitariais em aceitar ainda que a poder de muitas existências de provações? Façamos outra comparação. mais prosaica. Aí que vem um detalhe. Para estarmos em condições melhores, temos que vivenciar cada encarnação de forma melhor para que na próxima estejamos melhores. Para que na próxima estejamos com mais qualidade, estejamos com mais identidade. Identidade divina no nosso DNA espiritual. identidade que nos leva a entender a importância de estarmos construindo um futuro melhor para nós e para a humanidade. E aí teremos prazer de reencarnar em cada época e em cada fase evolutiva, valorizando a vida, construindo um mundo melhor, construindo um mundo de paz, fraternidade e luz. figuremos que é um homem que, sem ter deixado a miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos, viessem dizer. Está sofrendo privações de recursos materiais? Vamos ver o que ele diz. Aqui está uma riqueza imensa de que pode esgozar. Para isso, só é necessário que trabalhes arduamente durante um minuto. Fosse ele mais preguiçoso da Terra que, sem hesitar, diria, trabalhemos um minuto, dois minutos, uma hora, um dia, se for preciso, e pegaremos aquele tesouro. Você vai caminhando pelo campo e, de repente, você sente que se você cavar, vai encontrar um grande tesouro. Você teve um sonho, você teve um aviso, você teve uma visão de que ali tem um grande tesouro. Mas, você tem que cavar profundamente por dois dias. Não vão seguir alucinações, tá? E aí, você cava por dois dias para ter aquele enorme tesouro. Suas mãos estão cheias de bolhas, já estão doloridas, a roupa suada, suja. Mas, você está lá trabalhando para ter aquele tesouro para sair da miséria. ao encontrar aquele tesouro, você saberá que você terá uma responsabilidade bem maior a partir daquele momento. Porque, a partir daquele exato momento, você terá que saber construir o seu mundo íntimo, com um novo patamar de entendimento de ações e responsabilidades. Antes, você estava da miséria absoluta, você sabe a dor da miséria. Agora, você tem o tesouro. E, você tendo o tesouro, você tem que saber trabalhar para que ele possa produzir benefícios para os demais. Isto é reencarnação. O tesouro é estarmos aqui na terra suando a camisa, lutando pela nossa sobrevivência, lutando pelo nosso dia a dia, preocupado com a nossa sobrevivência, mas também preocupado com a sobrevivência dos nossos irmãos. Somente assim, construiremos a paz e o amor em nossas vidas. O que importa é isso? Desde que me leve a acabar os meus dias na fortuna, ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade. Menos que um minuto, menos que um segundo. A vida traz para nós a oportunidade de trabalharmos um minuto da eternidade para nos aperfeiçoarmos e ganharmos cinco minutos no mundo espiritual e reencarnarmos depois, mais bem preparados para enfrentarmos as adversidades e, lógico, que cinco gerações depois, o mundo aqui na terra será muito melhor, estará sendo muito melhor. Temos visto algumas pessoas raciocinarem neste modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Deus é como um pai amoroso, mas também exiloso. Quando vê seus filhos tomando atitudes que podem lhe prejudicar muito, lhe bota um limite. Tira-lhe aquele brinquedo perigoso, coloque-o de castigo por um tempo. e aí ele vai ter que pensar antes de tomar atitudes semelhantes da próxima vez. As reencarnações cheias de tribulações, dores e misérias são para que o Espírito pense. Nós temos um amigo que fica na cadeira de roda. Ele não tem movimento quase nenhum, muito mal com a cabeça e com os dedos da mão e com uma perna com a qual ele se comunica. e certa vez chegou uma pessoa muito distinta, uma pessoa famosa para visitar aquela instituição e foi conversar com ele e ele queria dar um recado para a pessoa e disseram para a pessoa olha, ele quer te dar um recado, ele quer te dar uma mensagem para você. E a pessoa esteja de problemas encarando a vida com um grande pesar e ele disse assim a vida é maravilhosa. Às vezes a gente reclama da vida, às vezes a gente reclama das situações que a vida nos coloca e aquela pessoa que tinha tudo para reclamar ele disse simplesmente a vida é maravilhosa. são lições que a vida nos trazem para aprendermos a construir o nosso íntimo e construir valores para a vida eterna é muito mais do que passar uma encarnação seja na condição feliz do ponto de vista do mundo ou na condição de infelicidade do ponto de vista do mundo. planejar o sucesso das suas próximas reencarnações é você construir a paz e o amor em sua alma e em seu coração. respeitando os desígnios de Deus e procurando ser logicamente fazer tudo bem possível para o nosso próximo para aqueles nossos irmãos que estão em dificuldades maiores do que a nossa. Acharão porventura essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus o homem a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro do que em facultar meios de reparar suas faltas. Dois industriais contrataram dois operários cada um dois quase Deus na sua bondade infinita está sempre nos proporcionando meios de superarmos as nossas faltas superarmos as nossas dificuldades procurarmos aprender a vencer as nossas imperfeições e construirmos uma manhã de luz de esperança de fraternidade porque essa é a lei divina a lei divina de amor é de fraternidade de paz. Dois industriais contrataram dois operários cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. São bem futuristas os empresários industriais para que o jovem contratado pudesse ao longo do tempo se tornar sócio vejamos aconteceu que esses dois operários certa vez empregaram muito mal o seu dia merecendo ambos ser despedidos um dos industriais não obstante a súplica do seu o mandou embora e o pobre operário não tendo achado mais trabalho acabou por morrer na miséria um empresário mais duro impondo situações de rigor para que aquele morrisse na miséria guardando mágoa ódio e também arrependimento lógico cometeu erro foi punido arrependeu-se um outro disse ao seu perdeste um dia deves-me por isso uma compensação exucutaste mal o teu trabalho ficaste a me dever uma reparação consinto que o recomeças trata de executá-lo bem que até conservarei no meu serviço e poderás continuar aspirando a posição de superior que te prometi esse segundo empresário industrial na época Kardec dizia-se industrial deu uma segunda chance repreendeu orientou esclareceu e deixou para ele a oportunidade de tomar a decisão há de se redimir há de procurar trabalhar para fazer o melhor vejamos será preciso perguntemos qual dos dois industriais foi mais humano dar-se-á que Deus que é a clemência mesma seja mais inesorável do que um homem se um industrial consegue dar ajuda a um funcionário que trabalhou mal um dia para que ele reequilibre se restabeleça imagine o que Deus fará por nós para nos tornarmos melhores para nos tornarmos mais perfeitos porque esse é o destino do homem Deus sendo bom justo misericordioso ele sempre fará com que procuremos alcançar a paz a justiça e a fraternidade legítima em nossos corações alguma coisa de pungente na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações ainda quando de nós não tenha dependido ou atingirmos a perfeição ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta que nos permite a esperança você acha que você ficaria muitos séculos eternamente pulando sobre uma panela quente como normalmente se estabelece que seja um inferno ou em condições inferiores atolado na lama das regiões inferiores não a doutrina espírita nos mostra que nós passamos pelas provas por expiação por períodos de refazimento no plano espiritual para voltarmos à terra em melhores condições para começarmos a trabalhar intimamente por nos melhorar faz necessário então começarmos esse trabalho de aperfeiçoamento aqui na terra para que possamos ao longo da nossa existência estarmos vivenciando a paz vivenciando o amor viver esse ano a força dos bons sentimentos em nossa existência por isso a reencarnação nos vem como uma grande luz para iluminar nossos caminhos ah mas já que tem a reencarnação posso esperar para outra para melhorar onde em que condições procuremos nos melhorar nesta nos corrigir nesta nos aperfeiçoar nesta e a próxima será então melhor será então mais condizente com as nossas necessidades evolutivas assim sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade a pluralidade das existências sem preferirmos uma hipótese a outra declaramos que se aos homens fossem dado escolher ninguém quereria o julgamento sem apelação disse o filósofo que se Deus não existisse fora mistério inventá-lo para felicidade do gênero humano mas como podemos negar a existência de Deus a olharmos para o universo tão grandioso tão perfeito ah mas são leis físicas que regem o universo são mas a partir de que de onde como tem que ter uma origem tem que ter um ponto tem que ter um ponto de apoio e o universo é infinito são milhões de galáxias e Deus rege todas elas outro tanto se poderia dizer sobre a pluralidade das existências mas conforme atrás ponderamos Deus nos nos pede permissão nem consulta os nossos gostos ou isto é ou não é no livro A Arte da Guerra tem uma história muito interessante essa eu guardei bem o exército ia para o campo de luta e estavam cansados já caminhando por muito tempo e então o general mandou-se que montasse acampamento enquanto já estava tudo quase pronto ele disse desmontem tudo nós vamos montar lá em cima naquela colina e um tenente ficou muito revoltado começou a ficar com o coronel mas coronel você quer que a gente desmanche tudo isso para ir para aquele ponto mais alto faça agora a minha ordem ou será punido e aí desmontaram tudo construíram lá em cima quanto foi de manhã cedo ao acordarem a parte de lá de baixo estava toda lagada se eles tivessem ficado lá a enchente teria levado todos eles teve uma tomba d'água na cabeceira do rio e veio aquela grande enchente e o tenente já curioso assustado chegou mais coronel baseado em que o senhor tomou essa decisão de mudar o acampamento lá de baixo para vir aqui para cima e o coronel responde quando o superior te der as ordens você cumpre sem questionar é melhor para a sua segurança logicamente que aqui não é questão de superior nem de inferior é questão de nós entendermos que Deus tem uma sabedoria que nós não alcançamos assim como quem comanda um exército ele tem as intuições e os conhecimentos e à medida que você estuda você tem intuição à medida que você lê você amplia seus horizontes desde que se faça boas leituras lógico então nós precisamos entender que Deus dá os comandos as ordens e nós como rasos saudados devemos obedecer se não quisermos obedecer e sermos transgressores das leis divinas ele tem mecanismos na própria consciência que acionam no momento certo no momento exato e arcamos com as consequências das nossas atitudes das nossas ações vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto unicamente como estudo filosófico sempre abstraindo do ensino dos espíritos agora vamos ver a pluralidade das existências acabamos comentamos vários fatos dando exemplo da pluralidade das existências mas vamos vejamos agora se não há reencarnação só evidentemente uma existência corporal se a nossa atual existência corpórea é única a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento a menos que se admita a anterioridade da alma vejamos se não tem reencarnação a alma nasce junto com o corpo pois bem caso caso em que se caberia perguntar o que era ela antes do seu nascimento e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob a forma qualquer se a alma existia antes do corpo então ela tinha ela estava em algum lugar ela tinha uma existência tinha uma forma qualquer não há meio termo uma alma existia ou não existia antes do corpo se existia qual a sua situação tinha ou não consciência de si mesmo essas perguntas aqui são muito importantes existia ou não existia então se existia partindo da posição que ela existia tinha ou não consciência de si mesmo tem pessoas que falam assim ah a alma sai do todo universal tudo bem vejamos o filme amor além da vida quando aquele senhor sai procurando a esposa dele pelas regiões espirituais inferiores e chega lá num local tem aquele monte de almas soterradas na lama só com a cabeça de fora ali seria um todo universal para os espíritos inferiores imperfeitos que não souberam amar que não souberam perdoar estavam com a consciência pesada de todos os erros que vieram praticar à medida que vão aperfeiçoando-se à medida que vão procurando crescer para Deus aprimorar-se eles poderão então começar a se deslocar daquela lama até o momento que poderão tomar um banho de luz limparem-se para preparar para a reencarnação qual a condição que o espírito chega na terra se não tinha é quase como se não existisse se não tinha consciência de si mesmo é como se não existisse e quando é que o espírito não tem consciência de si mesmo quando sai dessas regiões de sofrimento onde ele acredita que todas as penas são eternas vem para reencarnar sem um período de preparação no plano espiritual se tinha individualidade era progressiva ou estacionária outra questão a alma conforme a gente vê no filme Nosso Lar André Luiz preso na lama por oito anos até lembrar que ele tinha que fazer uma oração a Deus e ele faz uma oração tão simples deve existir um ser superior que gerencia tudo isso foi o momento que ele foi amparado levado para um mundo espiritual superior ou onde ele poderia superior àquilo que ele estava onde ele poderia ser ajudado tratado e ele ainda fica mais dois anos curtindo o hospital até que ele toma consciência de que ele tem que trabalhar essas fases estão mostrando para nós o ter ou não ter consciência de si mesmo outro detalhe interessante é a dona Alzira no filme e a vida continua baseado no livro e a vida continua dá para a gente dar boas risadas com as colocações que ele faz por não querer aceitar a vida espiritual assim como Evelina e Ernesto trabalham as suas dúvidas para tomar consciência de si mesmos se eles não tomassem consciência seriam estacionários num e no outro caso a que grau chegar ao tomar o corpo admitindo de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo ou o que vem a ser o mesmo que antes de reencarnar só dispõe de faculdades negativas perguntamos então o espírito está nascendo o corpo está nascendo o espírito está nascendo junto ou que ele venha de um local que só tenha faculdades negativas vamos fazer algumas reflexões vamos ver como podemos entender tudo isso todas as questões primeiro porque mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir dentro da mesma família principalmente famílias grandes nós temos aqueles que são dedicados que são bons trabalhadores que são bons filhos bons pais e temos também aqueles que são beberrões fanfarrões e até mesmo chegando a graus mais extremos de maldade e a tronco familiar é o mesmo de onde a diferença de onde vem a aptidão extranormal de muitas crianças em terra e idade revelam para estas ou aquela arte para esta ou aquela ciência enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda então tem criança que já nasce com vários dons várias aptidões para matemática para física para o desenho para as terapias e o outro está sempre debochando de tudo que fala com ele como ele diz ele leva uma vida medíocre a vida toda não leva nada a sério onde em uns há ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem aquelas ideias a gente vê as vezes pessoas de pouquíssima instituição que montam um negócio e vão crescendo gradativamente se tornando grandes empresários sem grandes estudos e as vezes essas empresas criadas por pessoas muito simples de pouca instituição caem na mão de pessoas de filhos muito instruídos muito educados e vai a fluência existe existe uma preparação do espírito para gerenciar e a outro falta de umidade para aprender aquilo que ainda não tem e principalmente para administrar temos que ter prudência e respeito pelos nossos semelhantes onde em certas crianças o instituto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza contrastando com o meio em que elas nasceram dentro de grupos grandes de comunidades grandes nós encontramos pessoas totalmente diferentes umas das outras encontramos pessoas que está dentro daquele grupo onde muitos vão para o crime muitos vão para os vícios não querem trabalhar e em contraparte temos outros que driblam os vícios driblam a prostituição e trabalham edificam as suas vidas constroem um novo parecer um novo paradigma e crescem por Deus porque abstraindo-se da educação os homens são mais adiantados do que outros mesmo sem ser educados educados no sentido de frequentar grandes escolas passarem por grandes conhecimentos eles são mais adiantados eticamente e moralmente do que aqueles que passaram pelos estudos pela sofisticação dos bancos da faculdade existe uma característica no espírito porque há selvagens e homens civilizados se tomar desde o menino o tentote recém-nascido e o educardes nos nossos melhores liceus tereis dele algum dia um Laplace ou um Newton e aqui eu faço a pergunta também quem garante que uma pessoa nascida numa família muito rica estudada e instruída nos melhores colégios aprenderão como Newton e Laplace foram grandes físicos e matemáticos ambos quem te garante na época de Kardec achava-se que a maioria dos pobres nunca poderiam ter um local de destaque da ciência e até hoje pensam assim muitas pessoas e a experiência mostra o contrário à medida que eles estudam que eles se dedicam ao estudo que eles vão desenvolvendo suas capacidades eles vão crescendo vão se aprimorando e vão alcançando a meta final que é o seu perfeiçoamento a refinamento dos seus conhecimentos da sua cultura e o domínio da ciência então temos os dois lados temos aqueles que mesmo nascido em bom berço como diz popular não conseguem aprender e temos aqueles nascidos na pobreza que aprendem crescem se destacam qual filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas é fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais se são iguais porque entre elas tão grandes diversidades de aptidões disse-á que isto depende do organismo sim e não vejamos mas então achamos-nos em presença de mais da mais monstruosa e imoral das doutrinas o homem seria simples de máquina joguente da matéria deixaria de ter a responsabilidade de seus atos pois que poderia atribuir tudo as suas imperfeições físicas se almas estão desiguais é que Deus as criou assim lógico que Deus cria as almas desiguais mas dar oportunidade de todos se aperfeiçoarem de adquirirem conhecimento de adquirirem sabedoria existe uma grande diversidade de almas assim como diversidade de aptidões logicamente que o corpo interfere no espírito e o espírito interfere no corpo mas uma lei regula as nossas encarnações para que estejamos na posição A, B ou C com o corpo apropriado para estarmos naquelas posições todos nós podemos alcançar muitos conhecimentos se estudarmos dedicarmos ao estudo mas não teremos tempos não teremos dinheiro para pagar uma universidade não teremos certas oportunidades porque a vida nos coloca limites para seguirmos nossos caminhos evolutivos a partir deste momento começamos a entender que alguns podem perder também as suas conquistas por acidente de percurso ou por abuso do conforto e outros podem também por um grande esforço alcançar superar todas as adversidades materiais da vida e alcançar posições de destaque mas lembrem-se as leis divinas nos permitem ir até onde Deus nos permitir então nosso progresso espiritual e material tem uma lei anterior que é regular e se você conseguiu alcançar o sucesso o poder econômico melhor você tem a responsabilidade de ajudar aqueles que ficaram para trás e todos nós temos que procurar então aprimorarmos aperfeiçoarmos físico e moralmente porque se não não cuidarmos bem do nosso corpo físico ficaremos prejudicados com ele prejudicado e não poderemos exercer certas funções certas atividades não teremos um bom cognitivo para fazermos aquele trabalho a doutrina espírita não exime o homem das suas responsabilidades atuais mostra que as nossas ações passadas foram responsáveis por estarmos em condições nas condições atuais e o futuro dessas condições atuais depende muito de como agimos no presente se você não se alimenta direito não cuida direito do seu corpo tem hábitos sexuais diversificados você está a caminho de se autodestruir de perder as suas potencialidades de até mesmo cair em situações éticas e morais complicadas e perigosas portanto vamos trabalhar para estarmos melhores espiritualmente para podermos crescer melhor espiritualmente falando nesse caso porém porque a inata superioridade de concedida a alguns corresponderá a essa parcialidade e a justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas Deus dá o frio consome cobertor Deus nos dá as provas necessárias ao nosso crescimento espiritual a quitarmos nossas dívidas kármicas com o passado à medida que vamos nos aperfeiçoando que vamos nos melhorando vamos construindo um mundo melhor vamos construindo um mundo de paz vamos reconstruindo a nós mesmos para edificar o bem a fraternidade à luz admitamos ao contrário uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica ao nascerem trazem os homens a intuição do que aprenderam antes são mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contém conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida em condições normais mas existem aqueles que passam por um processo chamado obsessão embora os seus espíritos bastante tentados mas no erro no passado mais ou menos distantes cometeram grandes erros veem-se cercados dos seus inimigos que lhe cobram sentiu possitiu e seus atos não são muito condizentes com a sua postura com a sua posição hierarquicamente espiritual conquistada com as suas condições morais no mundo espiritual sob o grande de vários espíritos obsessores já vimos muito disso e logicamente quando são tratados à luz da doutrina espírita esclarecidos esses espíritos a pessoa volta a tomar ações e atitudes condignas com a sua condição evolutiva é importante então entendermos e acharmos essas necessidades de crescimento essas necessidades de aperfeiçoamento para sermos amanhã melhor do que hoje e hoje melhor do que ontem para melhorarmos sempre tal qual é a lei e logicamente que os espíritos são mais ou menos adiantados nós estamos na terra não tem espírito aqui grandemente adiantado todos nós estamos sob o aguente das leis de Deus portanto a questão 459 vai nos mostrar que os espíritos nos guiam dirigem muito mais do que a gente imagina nós sempre trazemos a intuição de algumas conquistas mas muitas vezes aquilo que nós trouxemos de conquista do passado não vai ser utilizado nesta vida e aí nós temos que procurar caminhar entendendo e compreendendo que devemos realizar melhor para que nossos futuros estejam engrandecidos e engrandecendo nossa alma mas para isso as nossas ações no presente tem que ser edificante do bem tem que ser aquelas que nós procuremos fazer para realizarmos o melhor possível para o trabalho íntimo entre nós e nossos semelhantes dá-se aí exatamente o que se observa uma reunião de indivíduos de todas as idades onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido as existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para o corpo a cada ano que passa nós ganhamos algum tipo de experiência da mesma forma a cada reencarnação que passamos ganhamos algum tipo de experiência quem teve mais reencarnações quem sobre aproveitar melhor as suas oportunidades estar em melhor condição nesta vida e aí é que todos nós temos que procurar nos empenhar pela melhoria ética pela melhoria espiritual pela melhoria moral reuni em certo dia um milheiro de indivíduos de um a oitenta anos supondes que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reunistes e que em consequência acreditais que todos nasceram na mesma ocasião é uma comparação que ele está fazendo para nós tem mil homens de um a oitenta anos esqueçamos os dias passados vamos ver fazer de conta que todos estão no dia zero um da vida deles vejamos perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos uns velhos e jovens outros instruídos uns outros ainda ignorantes se porém dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo tudo se vos tornará explicado então na hora que você pegar você sabe que tem aquelas mil pessoas ali mas todas elas estão passando por você não consegue vê-las você sabe que elas estão ali qualquer questionamento que você fizer você vai ver que umas tem mais domínio sobre o assunto outras menos e outras nem saberão o que dizer ou seja elas estão em condições desiguais de conhecimento mas você faça com que todas sejam visíveis e começa a conversar com elas sobre o mesmo assunto e você verá que os conhecimentos são diferentes que a forma de lidar com o assunto também é diferente porque são pessoas diferentes e até com idades diferentes eis a grande lógica da doutrina espírita cada um sabe aquilo que aprendeu cada um sabe aquilo que tomou conhecimento cada um sabe aquilo que fez valer a pena na sua vida anteriores e nesta eles vão expressarem-se daquela forma lembrando que nós temos que levar em conta também a questão do fator obsessão os obsessores eles vão trabalhar para prejudicar a pessoa e também a certas intoxicações como nos mostra a epigenética que vai levar as pessoas a tomarem certas ações bem desagradáveis então recapitulando perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos uns velhos e outros e jovens outros instruídos uns outros ainda ignorantes se porém dissipando-se a nuvens que lhes ocultam o passado vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo tudo se vos tornará explicado à medida que a gente entende que eles têm idades diferentes é natural que tenha também conhecimentos entendimentos diferentes Deus em sua justiça não pode ter criado almas desigualmente perfeitas com a pluralidade das existências a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição a mais rigorosa equidade é que apenas vemos o presente e não o passado à medida que a gente vê só o presente a gente vai achá-los uns mais ignorantes outros mais sábios e vamos achar que serão eternamente assim mas no momento que vamos poder ver o passado entender que existe um passado então nós poderemos entender também que eles todos se aperfeiçoarão ao longo do tempo todos se tornarão melhores todos crescerão para Deus a este raciocínio serve de base algum sistema alguma suposição gratuita não partimos de um fato patente incontestável a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica as desigualdades somente a reencarnação pode explicar por mais que tenhamos que usar determinados recursos técnicos do mundo moderno a reencarnação é a chave para o entendimento maior é a chave para a compreensão maior e muitas das vezes uma pessoa passar por um tratamento de desobsessão ou por um tratamento homeopático ele melhora tanto intimamente que nos assusta como aquela pessoa poderia se tornar algo tão diferente a partir do momento que passa por uma desintoxicação fisiopsíquica mostrando-nos que a doutrina espírita vai além mostra que temos padrões evolutivos que poderemos estar sobre o jugo de interferências externas que nos leva a tomar atos negativos e a essas interferências externas serem removidas nós vamos recuperando as nossas qualidades mas logicamente que todos seremos diferentes uns dos outros mas teremos ideais melhores teremos sentimentos melhores e pensamentos melhores ao passo que uma outra teoria lhe dá explicações simples natural e lógica será racional preferir-se as que não explicam aquela que explica qual teoria nós devemos seguir aquela que nos dá um amplo leque de explicações ou aquela que não nos dá esta oportunidade de explicar temos que aceitar tudo do mesmo jeito e muitos caem na revolta caem no descontentamento geral e aqueles que centram seus caminhos para o crescimento para o aperfeiçoamento para a melhoria e procuram então com isso tornarem-se pessoas melhores mais agradáveis mais úteis mais fortalecidas nos caminhos do bem a escolha é de cada um de nós o trabalho a construir e conquistar é de cada um de nós e a doutrina está a nos esclarecer que quanto melhor trabalharmos aqui nesta encarnação melhor estaremos na outra se for permitido pela lei divina pela lei do karma porque não sabemos do nosso passado as extensões dos nossos erros e teremos que construir o bem a todo custo aqui para amenizarmos as dificuldades do futuro à vista da sexta interrogação acima dirão naturalmente que o otentote é de raça inferior perguntaremos então se o otentote é ou não um homem se é porque a ele e a sua raça Deus privou dos privilégios concedidos a raça caucásica se não é por que tentar fazê-lo cristão aí vinha o debate naquela época com relação a essa essa raça que tinha na África que eram povos bem primitivos bem agressivos e também muito simples eles tinham muita dificuldade de aprender as coisas tais quais tentavam ensinar para eles e tentavam fazê-lo ser cristãos e colocavam-nos como raça inferior e o Kardec faz uma pergunta muito inteligente se eles são homens tudo bem se não são para que tentar fazer cristãos então as pessoas tinham uma diferença de lógica que ele fazia as indagações dele na época importante que ele vai vir descrever agora para frente outros dados mais importantes para que a gente possa entender então o que ele está colocando aqui porque se hoje as pessoas brancas europeus brancos se consideram maiorazes ao ponto de agredir lógico que não são todos mas ao ponto de agredir até mesmo jogadores de futebol durante uma partida por causa de raça e naquela época então as coisas eram bem mais complicadas bem mais difíceis vejamos a doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso segundo ela não há muitas espécies de homens há tão somente cujos espíritos estão mais ou menos atrasados porém todos suscetíveis de progredir não é este o princípio mais conforme com a justiça de Deus espíritos mais atrasados reencarnam em povos também mais atrasados espíritos mais adiantados reencarnam em povos mais adiantados hoje na face da terra não tem essa ou aquela nação mais adiantada do que a outra em termos espirituais existe mais ou menos adiantadas em termos tecnológicos mas às vezes junto com essa tecnologia vem uma famigerada fome de posses uma famigerada fonte de dominação que acaba lhes colocando como sistemas selvagens pessoas capazes de qualquer coisa por dinheiro qualquer coisa por dominação então nós temos que entender que evolução na época do Kardec era entendida de uma forma evolução nos dias de hoje é entendida de uma outra forma aí você fala não é assim até hoje tudo bem e quem te garante que você vai ter que reencarnar numa tribo bem primitiva lá da África na próxima encarnação quem te garante que quem está reencarnado numa tribo primitiva lá na África não era aqueles senhores de engenho orgulhosos prepotentes chicoteadores de escravos quem te garante que a doutrina espírita nos mostra que nós vamos passar pela prova e pela expiação se você fez alguém sofrer por causa da cor você vai nascer naquela cor para sentir o peso na sua própria pele a grande maioria dos negros que temos no Brasil hoje eram os brancos de ontem reencarnam como negros afrodescendentes porque eram racistas na vida anterior então se você quer qual é o nosso principal objetivo melhor colocando assim nós precisamos nos respeitar todos como irmãos aprendermos a conviver todos como irmãos para em cada encarnação estarmos onde precisamos dentro dos contextos das leis divinas para nos aprimorar até porque em algumas regiões do Brasil nascem muito mais pessoas negras do que branco você precisa reencarnar aonde você vai reencarnar se você tem raiva desta daquela raça você vai estar ali revoltado se você entende que todos são irmãos você vai viver ali naturalmente passando pela sua oportunidade de crescimento pela sua oportunidade de aprendizado pela sua oportunidade de espiritualização precisamos aprender bem isso precisamos reencarnar para nos aprimorar para nos aperfeiçoar onde for necessário certa vez um um espírito estava dizendo que ele era chinês estava no Brasil porque ele protegia algumas famílias chinesas que tinham reencarnado no Brasil e ele então vinha para os estudos espíritas porque ele precisava se espiritualizar muito porque essas famílias chinesas que reencarnaram no Brasil um grupo grande de espíritos eles tinham que passar pelo princípio básico da evangelização numa família negra radicalmente protestante e ele conduzia aquelas famílias aqueles espíritos porque eles precisavam pegar a base do cristianismo e em breve muitos deles entrariam para as fileiras espíritas mas eles tinham que aprender a base do ensinamento cristão aonde se estudam os ensinamentos cristãos com muito rigor com muito ênfase todos nós precisamos aprender aperfeiçoar assim como também podemos reencarnar na China aí a gente vai chegar lá vai olhar um livro espírita e falar olha livro espírita ah eu quero ler tem aquela saudade de não dar uma leitura espírita porque mesmo na nossa próxima encarnação daqui a 50 100 anos provavelmente lá não vai ter grandes formações espíritas e nós vamos sentir saudade vamos sentir falta vamos querer a leitura essa é a grande diferença ou então como acontece com muitos vem para o Brasil adquire os conhecimentos espíritas adquire os livros espíritas e vamos voltar para lá para divulgar para os nossos amigos e familiares assim o processo evolutivo Deus não tem pressa ele espera que aprendemos a nos amar espera que aprendemos a nos valorizarmos uns aos outros por isso a justiça de Deus é justa magnânima vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente se a considerarmos tendo em vista o seu futuro esbarraremos nas mesmas dificuldades o futuro de cada alma a Deus pertence o espírito só para onde quer assim como assim como o vento só para onde quer e você não sabe para onde ele vai nem de onde ele vem mas Deus guia-nos com muita sabedoria coloca-nos onde precisamos estar na condição que precisamos estar para sabermos viver bem onde estivermos aperfeiçoando-nos aprimorando-nos e aprendendo a crescer para Deus primeiro se a nossa existência atual é que só ela decidirá a nossa sorte vindoura quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro no tocante a soma de felicidade eterna que lhes caiba na vida futura muitas das vezes um selvagem soube conviver bem com a natureza soube conviver bem uns com os outros respeitando-se mutuamente aprendeu a ser solidário e o homem civilizado egoísta materialista ambicioso arrogante não vai estar aí mesmo o patamar apenas terá acumulado conhecimentos mas não terá acumulado virtudes temos que entender pelo mais amplo aspecto um índio lá na Amazônia que cuida com zelo das suas terras cuida com zelo da natureza pode ter sido um grande destruidor um grande invasor que detestando o índio devastando as terras devastando a natureza agora reencarna entre os índios para aprender amar a natureza amar os índios é lei de justiça a lei é para nós crescermos para nós aprendermos certa vez conversando com a amiga que ela se identifica como sendo alemã embora nesta vida ela é mulata então ela fazendo os seus desobramentos durante a mediúnica ela foi ver que muitos alemães estavam reencarnados entre pigmeus na África para aprenderem a respeitar a natureza respeitarem a vida como os pigmeus respeitam ah, eles são muito atrasados e qual o ponto de vista para dizermos que os pigmeus são atrasados eles estão aprendendo eles estão aprendendo experiências que nós não temos principalmente de respeito com a natureza e outra coisa importante eles são extremamente espiritualizados e muitos deles são médios claro a nossa evolução a nossa evolução não se mede por cor de pele nossa evolução espiritual não se mede por cor de pele por que país nós estamos encarnados pela profissão que exercemos pelo grau de instrução que temos não mede evolução espiritual às vezes a gente vê uma pessoa trabalhando como faxineira ou como gari que tem muito mais espiritualização muito mais respeito humano do que uma pessoa que fez N cursos tem pós-graduado doutorado PHD e por aí afora mas não tem respeito humano conquistou o conhecimento tecnológico mas esqueceu-se da espiritualidade estou colocando exemplos não quero dizer que todos então dentro desses exemplos a gente tem que fazer reflexões espiritualizar não é o mesmo que adquirir conhecimento tecnológico conhecimento tecnológico ajuda o homem evoluir a espiritualização ajuda o homem evoluir mas só espiritualização ou só conhecimento tecnológico a balança fica descompensada nós temos que fazer as duas caminharem o homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá ocupar da mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento não por culpa sua mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor então dentro da nossa sociedade dentro da nossa cidade tem um que pôde ter uma família que lhe deu o amparo e suporte espiritual por ele se espiritualizar se tornar uma pessoa melhor e também oportunidade de ele estudar se formar adquirir conhecimento então ele conseguiu levar a conhecimento tecnológico conhecimento espiritual numa mesma balança elevando-se lógico que ao chegar no plano espiritual ele vai estar melhor do que quem só evoluiu de um dos lados ou quem não teve oportunidade de melhorar nada isso que é importante nós entendermos não teve oportunidade de melhorar nada mas todos nós melhoramos alguma coisa em cada encarnação porque ao fato de estarmos reencarnados de observarmos o que acontece ao nosso lado nós já começamos a fazer reflexões e já começamos também a tomar nova postura e a melhorar mendigo há um mendigo um espírito inferior às vezes o mendigo é mais superior do que qualquer um dentro da cidade ele apenas por uma série de problemas de conflitos íntimos ou até mesmo necessidade evolutiva abandonou os valores das posses materiais e foi viver mendigando dando oportunidade a muitos de fazer a caridade dando oportunidade a muitos de fazer o bem terceiro o que praticou o mal por não ter podido instruir-se será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada a dependeu dele pessoa nasceu dentro da comunidade que todo mundo acha bom dar o tapa ele aprendeu daquele jeito ele viveu daquele jeito então ele terá que ir para reencarnar depois numa comunidade de extrema rigor ninguém pode sair da linha é assim que funciona a lei para aprender uma pessoa bebe demais está sempre chapando todas reencarna num país árabe onde se pegar o cara bebendo ele vai tomar 18 chibatadas em praça pública ele vai ter que aprender vai ter que abandonar o vício largar o vício na marra ah mas na marra não se educa ninguém vai falar isso para Deus Deus quero que todo mundo seja igual ao meu país pode fazer qualquer coisa pode fazer tudo Deus não fez assim Deus e os espíritos que dirigem a terra criou as nações com costumes e hábitos diferentes para que todos se eduquem se aprimorem e se corrijam e com o tempo daqui uns 200 300 anos aí todo mundo vai saber se respeitar todo mundo vai saber se valorizar não vai existir mais vícios aí vai ser o que? beleza todo para que nação? a terra toda governada por um conselho de sábios quem sabe podemos sonhar né mas todos se respeitarão e todos procurarão fazer o melhor por todas as pessoas conforme a questão 793 e 930 são duas questões importantes para fazermos a reflexão de como devemos nos conduzir na nossa vida quarto trabalha-se continuamente por esclarecer moralizar civilizar os homens mas em contraposição a um que fica esclarecido milhões de outros morrem todos os dias antes da luz lhes tenha chegado qual a sorte desses últimos serão tratados como réprobos no caso contrário que fizeram para ocupar categorias idênticas as dos outros é importante nós estarmos sempre nos conduzindo sempre procurando conduzir a nossa vida para o bem para nos aperfeiçoar para nos aprimorar procurarmos adquirir conhecimento procurarmos adquirir meios de nos informar melhor e somente assim somente trabalhando desta forma para nos melhorarmos intimamente para nos fazermos melhor intimamente é que vamos crescer e aperfeiçoar nossos sentimentos para que a luz do amor possa brilhar sempre em nossos corações para que a luz do amor possa brilhar sempre em nossos caminhos nos conduzindo para Deus quinto que sorte aguarda os que morrem na infância quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal se vão para o meio dos eleitos porque esse favor sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida é o nosso processo de aperfeiçoamento e crescimento é o nosso processo de aprimoramento devemos sempre procurar trabalhar fortalecendo-nos intimamente para crescermos para estarmos cada vez mais angariando qualidades espirituais e somente assim nos faremos melhores somente assim estaremos em um patamar melhor onde a luz venha brilhar para todos nossos corações venha brilhar iluminando nossos sentimentos iluminando-nos para as realizações da luz que deve estar sempre em nossas almas nos guiando os passos haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? admitam-se as existências consecutivas fazer tudo se explicará conformemente a justiça de Deus o que você não pode fazer numa existência faz-se em outra a doutrina espírita esse cântaro de luz que ilumina nossos caminhos vem trazer para nós essa benção a vida é uma constante oportunidade de nos aperfeiçoarmos uma constante oportunidade de nos melhorarmos uma constante oportunidade de nos fazermos melhores trabalhemos pois por nos melhorarmos por nos fazermos melhores por nos aprimorarmos ao longo da nossa existência assim é que ninguém escapa a lei do progresso que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema a que todos podem aspirar quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho todos nós um a um vamos estar fazendo a nossa parte pelo aprimoramento pelo melhoramento de nossos sentimentos todos nós um a um estaremos buscando caminhar cada um em nosso dia a dia estaremos procurando fazer o melhor procurando melhorarmos-nos intimamente para que os nossos amanhãs sejam repletos de iluminação interior sejam repletos de bênçãos de paz e de amor que espíritos ainda perdidos nas trevas da ignorância despertem para Deus despertem para a luz para o entendimento que um dia mais rápido possível possamos ver a terra regenerada com espíritos conscientes das suas responsabilidades espíritos que saibam respeitar as leis de Deus e que saibam colocar os bons sentimentos acima de todos os processos de todos os ideais que possam conduzir as pessoas por caminhos tortuosos essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito por quanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução limitamos-nos a formular as ordens mais geral e aqui também nós vamos ver um detalhe hoje nós sabemos que o plano espiritual é organizado que na época de Kardec não tinha essa informação é organizado segundo as características dos espíritos aliás tinha mas não tão clara quanto hoje então quem veio de nosso lar tem uma visão de mundo quem veio das regiões inferiores conforme aquela tribo de Gregório do livro Libertação vamos chamar de tribo regiões inferiores eles vão ter outra conduta outro ponto de vista aqueles que estavam em nosso lar mas traziam contrabando nas fronteiras para adquirir carne e outras coisas cachaça aqui na terra eles encarnam com as mesmas tendências aqueles que passaram pelo trabalho de burilamento que já não aceitavam esse tipo de intercâmbio já encarnam na terra com outro tipo de comportamento cada um com o seu cada um buscando seu aperfeiçoamento seu aprimoramento porque aquilo que nós fazíamos no plano espiritual com aqueles amigos que nós tínhamos no plano espiritual com quem nós convivíamos no plano espiritual exerce uma influência gigantesca na nossa conduta na nossa vida como quer que seja a doutrina espírita então com isso traz para nós elementos de variados níveis para melhorar o nosso entendimento da humanidade e das nossas condutas e tampouco a seguinte dos mecanismos para nos aperfeiçoarmos como quer que seja alegar-se talvez que a igreja não admite e a doutrina da reencarnação que ela subverteria a religião não temos o intuito de tratar dessa questão nesse momento basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional então a doutrina espírita ela é racional mas não vamos racionalizar demais porque tem coisas que são absurdas que os homens fazem e as pessoas querem dar uma explicação aos espíritos Deus permitiu não vamos devagar então ela é muito racional e leva-nos a nos melhorar moralmente espiritualmente eticamente ora o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus a bondade a razão por excelência que teria sido a religião se contra a opinião universal e o testemunho da ciência se houvesse obstinadamente recusado a render-se a evidência e expulsado do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do sol ou nos seis dias da criação que religião é essa? a ciência mostrava que quem gira é a terra hoje a ciência mostra que o sol também gira todos nós giramos tudo no universo é energia movimento porque sem movimento morre-se cai a energia que mantém tudo em ordem então todo o tempo tudo se move cada um tem o seu eixo tem a direção para onde gerencia para onde vai no universo bom tudo isso é um mecanismo muito perfeito um mecanismo que Deus colocou para nós com extrema perfeição e mais que mais nós estudamos estudamos procurando aprimorar aperfeiçoar adquirir conhecimento falta algum pedaço falta alguma informação por isso a importância de querermos aprimorar de querermos aperfeiçoar sempre e lembrar que ninguém sabe tudo cada um sabe bastante do nosso patamar evolutivo da terra um determinado assunto em relação a outras pessoas mas ainda ele falta muito para adquirir a perfeição que crédito haverá merecido e que autoridade teria tido entre povos ou cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusessem como artigo de fé e os espíritas hoje tem que ter cuidado porque existe a epigenética que vai mostrando para nós que ações humanas podem complicar a nossa vida aqui na terra inclusive alterando totalmente o nosso comportamento e a estrutura física também ah é o karma é isso não é a nossa falta de interesse de nos aperfeiçoar e também de querer esclarecer a doutrina espírita para os outros e quando a gente explica a doutrina espírita olha tudo tem responsabilidade ah não é bem assim então como que ah não sei também explicar não isso não é ser espírita temos que ter responsabilidade para explicar para entender e saber que estamos errando em alguns pontos também logo que a evidência se patenteou a igreja criteriosamente se colocou do lado da evidência mas quantas vidas seifou quantas atitudes arbitrárias autoritárias foram tomadas até ceder as evidências da ciência não podemos ser assim uma vez provado que certas coisas existem seriam impossíveis sem a reencarnação que a não ser por esse meio não se consegue explicar alguns pontos do dogma cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre essa doutrina e a dogmática criar dogmas onde não se pode questioná-los onde não se pode fazer nenhuma reflexão sobre eles é criar problemas para si próprio porque o mundo todo cresce e vai buscando evidências de crescimento vai buscando evidências de aprimoramento para podermos crescer para podermos ser melhor para podermos vivenciar o amor e a paz fora isso como viveremos como construiremos um mundo melhor cada um tem uma expressão do sentimento e nós precisamos entender para não ficarmos presos a conceitos estranhos mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que da doutrina das vidas sucessivas separa a religião e que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fazerem as descobertas do movimento da terra e dos períodos geológicos aos quais à primeira vista pareceram desmentir os textos sagrados então quando a doutrina espírita vai mostrando a reencarnação faz menos mal as outras religiões do que provar o movimento da terra provar as seis eras da criação embora tem gente que mesmo nessas religiões tenta até hoje entender por seis dias duvidar de certas leis que regem a terra e o movimento da terra cada um no seu nível de entendimento respeitemos mas vamos ensinar o certo respeitando os outros nosso caso é estudar a doutrina espírita e esclarecer os espíritas e aqueles que querem buscar esclarecimento demais o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das escrituras achando-se especialmente formulado no modo explícito do evangelho temos que aprender a entender o evangelho temos que aprender a entender os ensinamentos do Cristo para podermos caminhar melhor para podermos nos fazermos melhores quanto mais nós nos aprimorarmos quanto mais nós nos aperfeiçoarmos melhor estaremos frente às leis de Deus quando desciam da montanha depois da transfiguração Jesus lhes fez esta recomendação não faleis a ninguém do que acabaste de ver até que o filho do homem tenha ressuscitado dentre os mortos perguntou-lhe então seus discípulos porque dizem os escribas se é preciso que primeiro venha Elias respondeu-lhe Jesus é certo que Elias há de vir e de restabelecer todas as coisas mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não conheceram e o fizeram sofrer como o entenderam do mesmo modo darão a morte ao filho do homem compreenderam então seus discípulos que ele que era de João Batista que ele lhes falava São Mateus capítulo 17 é importante nós entendermos que a Bíblia é cheia de detalhes que mostram-nos nas entrelinhas a reencarnação já falamos isso antes não precisamos repetir novamente mas lá tem vários tópicos que mostram nas entrelinhas quanto nós vamos raciocinar que está explícito a reencarnação quando Jesus cura o cego de nascença e eles vão começam a fazer questionamentos aí perguntam para o pai dele esse é seu filho? esse é meu filho ele era que nasceu cego? esse é meu filho que nasceu cego como que ele passou a enxergar? pergunta para ele já tem idade ele sabe responder e aí os discípulos ele ou o pai dele que pecou? quem foi que pecou para que ele nascesse cego? nenhum nem outro ele nasceu assim para que fosse feito a vontade de Deus então existia o conceito da reencarnação implícito naqueles corações naquelas pessoas que estavam ali no conhecimento se não da maioria mas de um bom número de hebreus pois que João Batista foi Elias houve a reencarnação do espírito ou da alma de Elias do corpo no corpo de João Batista João Batista foi conhecido desde pequeno e era primo de Jesus filho de Isabel e Zacarias e Isabel já o concebeu sendo bem velha já com idade bem avançada Elias as pessoas Elias não morreram e foi arrebatada ao céu Elias ele começou a combater certos crimes que existiam em Israel com muito vigor mandou matar muitas pessoas e como as coisas iam se complicar para ele espiritualmente para ele não adquirir maior karma então ele tem um desencarne fora dos padrões normais quando uma carruagem de fogo aparece no céu e desintegra o corpo de Elias ele sobe em espírito provocando um fenômeno que mostra para as pessoas e para os espíritos que o perseguiam que ele era protegido de Deus essa é a mensagem que nós temos que entender e ele reencarna depois como João Batista prepara o terreno com muita humildade com muita consciência e parte afirmando a verdade e ensinando a verdade em suma como quer que opinemos acerca da reencarnação quer a aceitemos quer não isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la desde que ela exista malgrado a todas as crenças em contrário então por mais que as pessoas queiram mostrar que a reencarnação não existe que é uma invenção nossa ela está mostrando para nós como devemos agir como devemos construir a nossa vida a nossa existência para criarmos um mundo melhor o essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão apoia-se na mortalidade da alma nas penas e recompensas futuras na justiça de Deus no livre-arbítrio do homem na moral do Cristo logo não é antirreligioso tudo que a doutrina espírita nos ensina está embasado nos ensinamentos do Cristo tudo que a doutrina espírita nos ensina está dentro e em conformidade com o que Jesus nos ensinou portanto ela não está fazendo a gente se afastar da religião está ensinando-nos a nos tornarmos melhores cristãos temos raciocinado abstraindo como dissemos de qualquer ensinamento espírita que para certas pessoas carece de autoridade não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências qual a autoridade da doutrina espírita? porque veio dos espíritos e nós seguimos os espíritos então nós estamos seguindo algo que a gente não vê nós estamos meio esquisitos não existe uma coerência no ensinamento existe uma coerência nas informações existe a comprovação prática do que os ensinos os espíritos ensinam quando se vai para uma reunião mediúnica que é o laboratório espírita então nós vamos ver que existe muitos outros fatores criando oportunidades para crescermos e aperfeiçoarmos é porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve a questão até então insolúveis todos os questionamentos que a classe intelectual de Paris da época Paris na época era o centro intelectual da terra aquilo que eles faziam a doutrina espírita estava explicando estava mostrando os fatos como eram ainda quando fosse de autoria de um simples mortal tê-laíamos igualmente adotado e não houvermos hesitado um segundo mais em renunciar as ideias que esposávamos não importa quem escreveu importa a coerência das ideias a coerência dos dados e aí fica fácil seguir porque ela é coerente ela preenche as nossas dúvidas ela nos esclarece algo que transcende o entendimento comum mostra-nos a realidade da vida espiritual e como é essa a realidade da vida espiritual em sendo demonstrado o erro muito mais que perder do que é ganhar tem tem o amor próprio com você obstinar na sustentação de uma ideia falsa o amor próprio se nós começarmos a nos apegar àquele sentimento ah, mas é assim que eu penso é assim que eu acredito é assim que eu quero nós vamos sair perdendo mas a doutrina espírita nos dá uma oportunidade de aprendermos a aperfeiçoarmos para estarmos em condições melhores assim também tela íamos repelido mesmo que provindo dos espíritos se nos parecer a contrária a razão como repelimos muitas outras pois sabemos por experiência que não se deve acreditar cegamente a tudo que venha deles da mesma forma que se não deve adotar às cegas tudo que proceda dos homens tanto o que vem dos homens quanto o que vem dos espíritos nós temos que usar a racionalidade a inteligência a compreensão e a todas as condições de entendimento por isso temos que aprender então a conviver e a estarmos aqui raciocinando compreendendo e entendendo que a lei divina existe e vem para todos nós para nos tornarmos melhores para aprendermos a nos aperfeiçoar para que o mundo seja melhor para que o mundo esteja em condições melhores o melhor título que ao nosso ver recomenda a ideia da reencarnação é o de ser antes de tudo lógica outro no entanto ela apresenta o de a confirmarem os fatos fatos positivos e por bem dizer materiais então todos nós devemos procurar compreender alguns ensinamentos do Cristo compreender os ensinamentos do Pai Eterno para nos tornarmos melhores para nos tornarmos aqueles que fazem o mundo melhor para nos tornarmos aqueles que fazem com que o mundo cresça que evolui e que perfeiçoe o melhor título que a nosso ver recomenda a ideia da reencarnação é o de ser antes de tudo lógica outro no entanto ela apresenta um de a confirmarem os fatos fatos positivos e por bem dizer materiais que um estudo atento e criterioso revela a quem se der o trabalho de observar com paciência e perseverança e diante dos quais não há mais lugar para dúvida num laboratório mediúnico na reunião mediúnica temos ali o entendimento da ciência espírita e a comprovação dos fatos revelações alívio de sofrimento compreensão trabalhando por um mundo melhor trabalhando por nos fazermos melhores quando é estes fatos se houverem vanglorizado como os da formação e do movimento da terra forçoso será que todos se rendam a evidência e o que se lhes coloca em oposição vencerão constrangidos a desdizer-se então tudo que nós estamos fazendo todo o trabalho que nós estamos construindo é para nos fazermos melhores e todos os todos os ensinamentos que a doutrina espírita traz todas as informações que ela traz são condizentes com o que a ciência mostra da evolução da terra são condizentes com aquilo que a ciência mostra da evolução das raças humanas lógico que a doutrina espírita muitas das vezes dá um passo dois dez passos à frente conforme os livros do Chico tem cientistas médicos e tantos cientistas defendendo hoje teses de mestrado doutorado em cima dos livros provando que o Chico estava certo coisa que ele escreveu entre 40 e 80 e agora José reconheçamos portanto em resumo que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela se mantém inexplicável que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus por misericórdia lhe concedeu é o cântaro do puro nécata que alimenta nossas almas para a eternidade trabalhamos assim esse entendimento trabalhamos assim essa compreensão para nos tornarmos melhores para nos fazermos melhores porque Deus em sua infinita misericórdia quer que todos nós como seus filhos amados sejamos perfeitos sejamos aqueles que crescem que aprimoram-se e que buscam as coisas de Deus as próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito eis o que se lê no evangelho de João capítulo 3 terceiro respondendo a Nicodemos disse Jesus em verdade em verdade te digo se um homem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus e todos nós então precisamos compreender que temos que renascer todo dia tornando-nos melhores tornando-nos mais perfeitos mas teremos que enfrentar novas encarnações e novas conjunções e novas injunções para nos fazermos melhores 4 disse-lhe Nicodemos como pode um homem nascer já estando velho pode tornar-se tornar o ventre de sua mãe para nascer segunda vez 5 respondeu-lhe Jesus em verdade em verdade te digo o que se um homem não renascer da água e do espírito não poderá entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito e nascer da água significa passar pelo processo de reencarnação e renascer do espírito você pode ter N encarnações e continuar na mesma burrice na mesma chatice nas mesmas tendências e você pode ter N encarnações aprimorando-se aperfeiçoando-se tornando-se melhor vivendo cada vez mais a prática do evangelho depende de cada um de nós não te admire-se que eu tenha dito é necessário que torneis a nascer vir adiante o parágrafo ressurreição da carne número 1010 é importante então nós vermos isso aí está referindo a questão 1010 onde vai falar da ressurreição da carne nós temos que prestar atenção está bem longe nós estamos 222 ainda nós temos que prestar atenção que Jesus disse para depois para Nicodemus se eu vos falo das coisas da terra e não entendeis o que dirá então se eu vos falar das coisas do céu como você vai se portar como você vai raciocinar sobre os fatos se ainda não consegue entender as coisas da terra e assim fizemos essa longa reflexão da questão 222 que Jesus nos abençoe nos ilumine os caminhos e os corações para podermos continuar entendendo cada vez mais a doutrina espírita e aprendermos a seguir caminhando para nos tornarmos espíritos melhores para nos tornarmos espíritos que buscam entender e praticar as leis de Deus no próximo capítulo capítulo 6 da vida espírita teremos nove tópicos a serem estudados a serem observados que a luz do divino mestre esteja envolvendo nossos lares nossas famílias e nossos corações no site da Febre Editora você encontra o livro dos espíritos e muitos outros livros paz e luz que as bênçãos de Jesus estejam sempre envolvendo nossos corações a serem e não a serem eLa que a serem e a serem a serem e não e como no amém e como a serem Obrigado.